Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aproveitar essa minha participação na tribuna na tarde de hoje para fazer aqui um rápido resumo do que ocorreu nessas últimas duas semanas após a eleição do segundo turno. O que o Brasil assistiu nesses pouco mais de 14 dias? Uma verdadeira transgressão no compromisso da verdade em relação à sociedade brasileira. O governo que aí está, vitorioso por uma margem pequena, escondeu informações, camuflou dados da economia, suprimiu o direito do acesso à informação à grande parcela da sociedade brasileira com o simples intuito de vencer a eleição a qualquer custo. O povo nunca erra. O povo sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. E para vencer a qualquer custo, o governo fez tudo o que pode fazer para não oferecer as informações à sociedade brasileira para que ela pudesse tomar de maneira consciente, de maneira lúcida, de maneira transparente a sua decisão soberana. Nós assistimos, nessas últimas duas semanas, com os dados oficiais que estavam escondidos, que a miséria no país aumentou de 2012 para 2013 em 3,7%. De 10 milhões e 80 mil brasileiros, agora são miseráveis 10 milhões e 450 mil brasileiros. Nós soubemos, depois da eleição, porque estavam escondidos os dados, de que o desmatamento na Amazônia cresceu 122% entre os meses de agosto e setembro do ano passado, em relação aos mesmos meses deste ano, esconderam a informação da sociedade brasileira. Nós soubemos que o governo acaba de aumentar os combustíveis, 5% o diesel, 3% a gasolina, quando eles diziam, a presidente Dilma, a sua equipe, que quem ia aumentar os combustíveis era o candidato da oposição, Aécio Neves. Assistimos o aumento dos juros, nessa semana, para 11,25%. Essa era a receita tucana, essa é a receita petista, de encanar a população, de tolher a sua oportunidade de ter os dados, para depois da eleição vir com uma enxurrada de maldades para tentar consertar um governo que já começa velho, um governo que começa começando com os indicadores piores desses últimos períodos, que entrega o seu quarto ano de mandato muito pior do que recebeu em 2011. A gestão, deputadas, deputados, senhores e senhoras brasileiros, ela é e deve ser uma sucessão como uma corrida de bastão, que aquele que recebe do seu antecessor faz um esforço melhor para entregá-la na frente, um país melhor para quem vier depois dele. E a forma que esse governo encontrou o PT e seus aliados para vencer a qualquer custo foi enganando e escamoteando, suprimindo as informações que é direito constitucional da sociedade poder saber. E não é só isso. O ministro da Fazenda, já demissionário, senhor Guido Mantega, que deve ser substituído nos próximos dias, já disse que os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, reduzirão a sua parcela nas ações do desenvolvimento econômico do país, que era o que dizia a candidata Dilma Rousseff contra o nosso candidato Aécio Neves, enganando a sociedade no momento de campanha eleitoral. Agora o governo quer vir aqui agora, a ministra do Planejamento, para tentar mudar a LDO, para alterar as regras do superávit primário. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque há um descontrole das contas e o governo gasta mais do que arrecada. Se a gente, como dona de casa, um pai de família, no final do mês gasta mais do que arrecada, acaba o crédito na padaria. Você não compra mais bife no açougue, você não pode mais fazer conta na farmácia. É isso que, em grande escala, estão fazendo com o nosso país. Mas depois que acabou a eleição, é que eles mostram a verdade do desastre que tem sido este governo. E vou além. O resultado da balança comercial de 2004, atual, é o pior que de 2004. A educação aumentou o analfabetismo e diminuiu o número de universitários formados. A saúde nem se fala. A questão da segurança é uma tragédia total, como se fosse uma guerra instalada. Baixa eficiência, baixa transparência, sem decência. Presidente Dilma, comece dizendo e fazendo aquilo que diria fazer. Nós seguiremos cinco minutos, Duarte, para garantir a palavra de todos. Vai ter comissão geral hoje. Luiz Carlos Raul, Celso Maldana, Maurício Teixeira e Edio Lopes. Depois, Valdemar Pereira. Todos presentes. Raul e Itali, eu sei disso. Luiz Carlos Raul. O senhor tem cinco minutos. Hein? Sem prorrogação.